Olá, sou Roberto Ferreira aqui do canal Top Cão Vídeos, especialista em comportamento canino, trazendo sempre para você dicas valiosas para o seu cão, para o seu filhote e também vídeos. E com relação a vídeos, este vídeo, esta dica, eu não vou trazer um vídeo, não vou fazer aquele vídeo com carinho para vocês, porque eu quero dar ênfase com relação a o quê? Com relação a esta dica, com relação ao xixi e o cocô do seu cãozinho, para que nós possamos ter uma ideia mais aprofundada da importância de você entender que o seu cãozinho, ele não pode só ficar limitado em fazer xixi e cocô lá fora, na rua, e você vai entender o porquê dessa importância, que você deve entender. Eu li um artigo, eu estudei, para poder trazer esse entendimento para você, que eu fiquei até um pouco, assim, chocado, que eu não sabia, mas que eu vou também agora compartilhar esse conhecimento para você, com você. Olha, nós sabemos que o cãozinho, ele tem, assim, ele segura um pouco mais o xixi do que o ser humano, mas não quer dizer que ele segura o dia inteiro. Olha, você sabe que, pela dificuldade que nós temos de correria, trabalho, né, casa, essas coisas, família, desculpa, muitas das vezes, no máximo, a gente leva o nosso cãozinho para fazer o xixi e o cocô, uma ou, no máximo, duas vezes. Rara, rara são as vezes que tem, né, um tutor que leva três vezes, mas, na realidade, o seu cãozinho, ele precisa de mais vezes. E agora, eu vou te dar a informação, a importância do porquê você não pode apenas levar o seu cachorro ou ensiná-lo que ele só pode fazer o xixi e o cocô na rua, porque, muitas das vezes, nós não deixamos fazer dentro de casa, porque, às vezes, o odor do xixi, o odor do cocô, o odor dos dois, fica desagradável, mas você vai começar a ter uma noção e o entendimento do que eu vou passar para você. Você sabia que o cão, ele precisa, o quê? Mais vezes, aí, fazer as necessidades dele. Às vezes, seis, sete, oito, e aí a gente não vai levar seis, sete, oito vezes o cãozinho na rua para poder fazer suas necessidades, o seu xixi e o seu cocô. Mas, olha o que acontece. Se ele não fizer essa quantidade, se ele não estiver fazendo, né, ele tendo a vontade e ele não fizer, sabe que pode ocorrer algum tipo de doença para o seu cãozinho? E uma delas, sabe qual é? Ele pode ter, no decorrer da sua vida, dos seus anos, ele pode ter o quê? Até uma doença nos rins dele. E eu não quero que você, né, seja, né, mesmo sem saber disso, você seja o causador dessa doença nos rins do seu cãozinho. E eu tenho certeza que você não quer isso, tá? Olha só, a dica do vídeo de hoje foi essa. Olha, ensine o seu cãozinho a fazer na rua, mas também ensine o seu cãozinho no local certo para ele fazer o xixi e o cocô dentro da sua casa, porque às vezes você pode viajar. E aí, onde é que ele vai fazer? Às vezes você pode ficar, você nem tem como levar ele para passear. E aí, onde é que ele vai fazer? Ou você vai levar ele apenas uma vez para passear, para fazer o xixi e o cocô. E durante o dia? O resto do dia? Como vai ser? Ensine o seu cãozinho a fazer xixi e cocô na rua, mas ensine também a fazer dentro da sua casa ou dentro do seu apartamento, para que ele mais à frente, com o decorrer dos anos, não venha ter problema o quê? De rins. Olha, a dica foi essa. Deus abençoe a ti e a sua família. Até o próximo vídeo, olha, e aquele abraço gostoso, aquele cafuninha gostoso, também no seu cãozinho. Tchau, tchau!